O MG Record já está no ar e você vai ver na edição, a gente vai noticiar o caso do bebê de apenas dois meses que foi devolvido para a mãe em Governador Valadares. O pai da criança, segundo a polícia, está preso. No Vale do Aço, a PM registra um assassinato. Foi em Coronel Fabriciano, a vítima tinha 37 anos. No Vale do Mucuri, um temporal arrasa com a cidade de Caturgi. Felizmente, não há vítimas. E nessa época do ano, outro cuidado é sobre o lazer em lagoas, rios e piscinas. Militares e profissionais alertam sobre os afogamentos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record